Hum, vou assistir o dublador de Araque? Sim. Ai, Hel, tira logo esse meu shortinho e piroca a minha shortinha, que tá sedenta pelos seus 22 centímetros de caralho. Ai, eu gosto de rola, sabia? Nossa, essa gosta de rola. E aí, o que achou do vídeo? Não gostou? Ah, que pena. Mas enfim, se você gostou, se inscreva, dê o seu like, comente, compartilhe. O dublador de Araque vai ficar muito agradecido.